Boa! Bom dia. Bom dia a todos. Bem, o colega aí já me apresentou. Meu nome é Nelson Glauber, vim de Recife falar um pouquinho para vocês sobre Android Libs. Bem, bibliotecas, na verdade, elas não são necessárias, porque a gente sempre tem prazo para desenvolver as coisas do jeito que a gente quer, então não precisa agilizar o desenvolvimento. Então essa é a ideia hoje, mostrar algumas bibliotecas que tiram um pouco daquele encargo de ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que implementar essa classe, tenho que adicionar isso. Tirar aquele boilerplate que a gente tem no código. Bem, algumas apresentações, a gente tem aqui hoje três GDS, além de mim o Lúcio e o Biratan já falaram. Além de trabalhar no CESA, eu dou aula também lá na faculdade do Nibratec, lá em Recife, de Android. Eu participo dos dois programas também, do Intel Innovators e do Google Developer Expert, e estão aí meus contatos, tá? Meu Twitter, meu Google+, e meu blog, que de vez em quando eu estou postando algumas coisas. Ele está um pouquinho parado por conta do livro, mas as apresentações, as palestras, os códigos que eu estou disponibilizando nas palestras também estão por lá. Beleza? Ok, vamos lá, sem mais delongas, porque eu não tenho muito tempo. O que é que a gente vai falar aqui? A gente vai falar das principais bibliotecas de desenvolvimento de aplicativos Android. Só para eu saber um pouquinho, quem é que é, digamos assim, novato intermediário em Android aqui? Oh, beleza. Então isso vai ajudar vocês, tá? É muito código que vocês já viram na API Nativa, a gente vai poder retirar um pouquinho e agilizar com as bibliotecas, tá? Bem, minha experiência com essas bibliotecas é no projeto que eu estou trabalhando atualmente lá no César, que usa praticamente todas. As que não usam, eu vou dizer, não, essa biblioteca aqui eu prefiro a outra, essa é melhor, eu não estava envolvido no projeto quando foi decidido usar essa biblioteca e tal. Bem, e disseminar esse conhecimento para vocês para acelerar o desenvolvimento com Android. Primeira coisa, né, para a gente utilizar as bibliotecas Android, é usar esse conjunto que é o segredo do sucesso, para você se tornar um desenvolvedor Android de sucesso, né? A gente utilizar o Android Studio, mais o Gradle, você vai ser um super dev Android, e se você pensa nisso, esqueça, né? Já passou, né, hashtag nostalgia e tal. Eu fiz essa piada no outro evento e eu vou fazer, eu vou ter que fazer. Eu estou usando o Android Studio desde que surgiu e teve a necessidade de eu usar o Eclipse depois de um tempo. Foi praticamente a mesma sensação de assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje em dia. Muita gente não concordou comigo quando eu soltei essa piada, mas tudo bem. Tipo, aquele negócio de metade do episódio, ele dando soco, o mesmo soco não funciona no Cavaleiro duas vezes, sempre funciona. É por aí, é meio por aí, certo? Mas, bem, esqueça o Eclipse e vamos usar o Android Studio, até porque o suporte ao plugin do Eclipse vai acabar no final do ano. Então, a gente vai ficar com o Android Studio mesmo. Beleza. Algumas coisas bem óbvias, vocês vão ver aqui, provavelmente quem já começa a programar com o Android, já começa a mexer com as bibliotecas de compatibilidade, né? O app Compat, você cria um novo projeto e ele já vem com essa biblioteca para você por padrão, né? A biblioteca de compatibilidade traz diversas coisas que vão sendo trazidas nas versões mais novas do Android e a gente vem, consegue essa compatibilidade reversa, né? Para as versões anteriores. Activity, Fragment, Tubar, Notification, ViewPage, DrawLayout, um monte de componentes úteis que você vai usar na sua aplicação e não só na versão mais nova do Android, como em versões anteriores. E como até o Bira falou, permissions. Você pode usar essa parte de permissions do Android M, do Android Marshmallow, em versões anteriores. Quer dizer, não o mesmo esquema de permissões, né? Mas a gente fazer um código compatível com a versão mais nova e rodar em aparelhos mais antigos. Além das bibliotecas, a biblioteca de compatibilidade padrão, a gente tem outras bibliotecas interessantes, né? Como a de Card View, que veio no Material Design, né? Que, basicamente, ele é um frame layout com uma bordinha redonda. Vamos combinar que é basicamente isso, certo? Mas, para a gente fazer um design interessante, ele é bem útil, tá? O grid layout, o Palette. O Palette é uma biblioteca que eu acho muito bacana. A gente vai ter uma palestra de Material Design com o Nelson, acho. Né? Seguido, não sei. Bem, eu acho que vai ter hoje. E a biblioteca do Palette, ele consegue extrair cores de um bitmap e você pode colorir a sua tela com aquelas cores predominantes naquela imagem. É bem interessante você criar uma UI bem personalizada, usando, extraindo cores de uma determinada imagem e desenhando ela de uma maneira mais amigável. Eu vou mostrar um exemplozinho logo depois, tá? E o Recycle View, que é a substituta da List View, né? Quem... Vocês que estão começando com Android aí, o List View é legal, é fácil você mexer, tudo e tal, mas quando você começa a avançar no desenvolvimento Android, você vai ver que a List View tem umas certas limitações. Ela é mais chatinha de trabalhar, mas o custo-benefício vale a pena, tá? O Butter Knife, eu vi alguns palestrantes aqui falando rapidamente do Butter Knife. Isso é o tipo da biblioteca que eu já injeto por padrão nos meus projetos, que ele basicamente evita o danado do chato do Find View by ID. Basicamente, você anota um elemento, um membro lá da sua activity com o arroba bind, e só. O máximo que você vai precisar fazer na sua activity é Butter Knife.bind. Certo? Então, você anota cada um dos seus componentes da interface gráfica, qualquer um deles, e dá um bind, e ele já vai associar aqueles componentes aos seus atributos. No fragment, é a mesma ideia, só que a diferença é que, ao invés de passar só this, a gente passa também a view. Certo? Um cuidado especial que a gente tem que ter no fragment, eu já coloquei aqui no final, é que no destroy view a gente tem que dar um unbind, né? A gente sabe que toda vez que a gente gira a tela do aparelho, a activity é destruída por padrão, os fragments também, a view do fragment é destruída por padrão, então a gente tem que fazer essa desalocação aí do Butter Knife. Outras coisas legais do Butter Knife também é o evento de clique, que você só anota com o arroba um clique, e diz que é para aquele botão, ou para elementos de lista, no caso do list view, você pode usar o one item selected, e um find view by ID sem cache, que isso aqui não vale muito a pena, mas está aí. Data binding é um conceito que surgiu agora, está em versão beta ainda, inclusive, mas é a ideia justamente de você injetar um pouco do código Java dentro do seu arquivo de layout. Agora a gente tem uma tag nova, aqui para adicionar as dependências, sempre no Gradul adicionando as dependências, e ele tem um plugin a mais, interessante isso aqui, mas basicamente agora a gente tem uma tag layout, dentro dessa tag layout a gente define uma tag data, e diz, eu vou ter uma variável chamada livro, que aqui está definido em um exemplo que eu fiz, e aí eu tenho livro.titulo, livro.autor, string.valueof, note que isso aqui é código Java. Não exagerem, por favor, senão isso aqui vai ser o novo JSP. Por favor, usem com moderação, pelo amor de Deus. Mas é um conceito bem interessante, para a gente evitar de ter que dar um findViewById toda vez, um componente, setar o texto para ele, você já consegue resolver isso no próprio arquivo de layout. Tem umas coisas bem legais, é porque não dá tempo de a gente explorar tudo aqui, mas a gente tem a possibilidade de, quando mudar uma propriedade no objeto Java, ele já refletir automaticamente no layout. Ele trabalha com um tipo de observer. Quando mudar aquele valor naquele atributo, ele já refletir também no layout. Acessa a web. O Papo falou aqui que os aplicativos são cada vez mais importantes, e muitas vezes o primeiro contato que uma pessoa tem com a internet é através de aplicativos, é através do smartphone. E acessar um servidor web é praticamente padrão em uma aplicação mobile. Então, duas bibliotecas que eu gosto bastante, é o OKHttp e o JSON. O OKHttp, ele facilita a requisição, principalmente se você está usando o JSON, que a maioria do JSON, que a maioria dos servidores utilizam, Facebook, Google, Twitter, tudo mais. Então, esse carinha facilita o acesso a esses arquivos JSON, para fazer o passe. E quem vai fazer o passe é o JSON. Ele vai transformar automaticamente aquele seu arquivo JSON em um objeto Java. Aqui está um exemplozinho de um arquivo JSON. Eu tenho a editora Nova Tech, que tem uma categoria de livros, chamada aplicativos, e eu tenho um array de livros. Aqui só tem um livro, mas poderia ter vários livros em uma determinada categoria. Então, um JSON simples, você chega aqui e faz o seguinte, adiciona a dependência no build.gradle, como sempre, e faz OKHttpClient, newHttpClient, faz um novo request, para esse determinado endereço, qualquer, e faz a chamada. Quando você tiver essa resposta, você faz response.body.string, e você já vai ter o JSON em formato de string. Para quem já mexeu em alguma coisa com o Android, você não tem que fazer o HTTP URL Connection, newURL Connection, fazer o connect, abrir o input stream, ler byte a byte, isso aí fica bem mais simples. E o JSON é o que vai fazer toda a magia do negócio. NewJSON, JSON.fromJSON, e você passa a classe que você quer. Obviamente, a classe tem que ter a mesma estrutura do seu arquivo JSON. Então, minha classe editora, que eu não coloquei aqui, teria que ter uma lista de categorias, que a gente tem um arrayzinho, uma lista de categorias, e eu teria que ter uma classe categoria que teria uma lista de livros. E só isso. Basta você criar a estrutura de classe na mesma estrutura do JSON que você tem, e você já vai ter o parse automático. Beleza. Outra biblioteca de acesso ao web que eu acho bem interessante, principalmente, se você estiver fazendo, se você estiver fazendo o back-end, eu estou desenvolvendo uma solução completa, que é o front-end, o back-end web, e fazendo a aplicação mobile, é o retrofit. Além dele fazer essa mágica de transformar em objetos, ele abstrai o seu web service, o seu serviço, a sua API, o seu endpoint que você está criando, através de uma interface Java. basicamente aqui, isso seria um interface para eu cadastrar produtos, inserir, alterar, listar produtos. Então, o endpoint é barra produtos, e aí, quando eu fizer um get no meu servidor, não sei se todos estão familiarizados com a API REST, mas bem, a API REST vai utilizar os métodos do HTTP, do próprio HTTP. Então, quando eu fizer um get no meu servidor para esse path aqui, ele vai chamar o listar produtos. Quando eu fizer um post, ele vai chamar o adicionar produtos. E quando eu fizer um put, ele vai atualizar o produto. Só isso, definir a interface. Não tem nenhuma implementação aqui. Agora, eu posso fazer REST Adapter, new REST Adapter, passo o endpoint, set endpoint, esse carinha aqui, build. Depois eu faço, produto service recebe, REST Adapter.create. Ponto. Depois é só chamar. produto service ponto, listar produtos, e aí você tem o callback de sucesso e de falha. Não tem open connection, não tem leitura de JSON, não tem JSON, não tem nada. Tudo isso é abstraído pelo framework do retrofit. Muito simples, muito simples mesmo. Aqui está outro exemplo, se a gente fosse fazer um put, inserir um produto lá no web service. Basicamente, pega o produto service, ponto adicionar produto, e, se você teve sucesso, se você teve falha. Então, ao invés de você, muitas empresas pegam e fazem, ah, vou fazer o framework de web daqui da empresa. Dá uma avaliada. O retrofit pode ser muito útil. Pelo menos, na solução lá do projeto, foi bastante útil. Carregamento de imagem, como a gente está trabalhando com web, a gente normalmente tem que baixar informações do servidor, como sempre. O carregamento de imagem é um negócio muito chato. Principalmente no Android, quando você tem que baixar uma imagem muito grande, você tem que fazer o recorde da imagem para não carregar toda ela, toda em memória e tal. O Picasso pode ajudar com isso. Para você carregar qualquer imagem vinda da web ou do sistema de arquivo, inclusive, você só precisa fazer. Picasso, com o contexto, carrega essa imagem. Esses outros métodos aqui são opcionais. Resize, center crop, placeholder, erro, são opcionais. Você só precisa do load e no image view. Só isso. Uma imagem que estiver na web vai baixar e ele já vai colocar lá dentro do seu image view. Bem simples, não é? Isso eu falo, isso é bastante útil também quando você está trabalhando com imagem local. Com imagem local, você também precisa fazer o resize para não carregar na imagem aquele monte de bitmaps. Normalmente, a imagem que você tira na câmera, por exemplo, ela tem 2 mega e tem uma resolução gigante. Então, você pode redimensionar essa imagem usando o próprio Picasso. Outras alternativas ao Picasso, a gente tem o Universal Image Loader, que já me salvou. Teve coisa que o Picasso não resolveu, que o Image Loader resolveu. O Universal Image Loader é bem mais configurável. Dá para a gente trabalhar melhor com ele, personalizar o que a gente quer com o Universal Image Loader. E esse outro aqui, o Glide, esse cara, eu não sei se vocês já ouviram falar nele, mas o Colt Mark Keynes, ele tem um canal no Google+, uma página no Google+, que fala só de performance no Android. Aí, a gente está assistindo a palestra dele no Google I.O. Ele falou, na verdade, ele publicou isso aí, dizendo, olha, qualquer coisa que você for fazer com imagem, usem o Glide. Eu, porra, eu mexo com o Android desde 2009. Nunca ouvi falar nesse negócio, sempre usava o Picasso, Universal Image Loader. Aí, eu fui assistir a palestra dele no Google I.O. Eu perguntei, Colt, alguém perguntou lá, na verdade, Colt, por que você prefere o Glide ao invés do Picasso, por exemplo? Aí, ele, porque eu gostei mais do ícone. Ele, é sério. Quantos de vocês já não baixaram um aplicativo porque só gostou do ícone? Eu gostei mais do ícone do Glide, pronto. Bem, então, eu fiquei mais tranquilo. Mas o Glide, o uso é bem similar com o do Picasso, assim, ele é bem simples também. Design Support Library, o Lollipop veio ano passado, trouxe um bocado de coisa do Material Design e disse, desenvolvedor, se virem, foi basicamente assim, façam seu float action button, estendam ou diminuam sua tuba, se virem, eu não quero nem saber. Graças a Deus, na Google I.O. desse ano, o pessoal lançou a biblioteca de design, que facilita bastante a aplicação dos conceitos do Material Design em versões anteriores ao Lollipop. Então, o float action button, que é aquele botãozinho redondo, abas com scroll, à medida que você está mudando de página, ele faz o scroll da aba bonitinho. O navigation view, que é para você criar um menu já no padrão do Material Design, aquele menu lateral, já está na Design Support Library. A snack bar, aquela mensagenzinha que aparece na parte inferior, que você pode, normalmente, tem a opção de desfazer. Vocês devem ter visto no Gmail, por exemplo. Você exclui algum e-mail, aparece a mensagenzinha lá embaixo e tem a opção de desfazer. Isso não tinha e agora a gente tem com a biblioteca de suporte. Aí está alguns exemplos dos componentes que eu falei, o navigation view, o menu lateral. Esse do input text, que você tem uma máscarazinha, à medida que você começa a digitar, a máscara que tinha no edit text passa a ser esse label text daqui de cima. É bem interessante você colocar nos seus campos do usuário preencher. O float action button e as abas. Outro componente que é fantástico, matador, dá um ar bem profissional na aplicação, é o coordinator layout. O coordinator layout permite, como o próprio nome está dizendo, coordenar alguns componentes da minha interface. Então, ele chega aqui, por exemplo, isso é um exemplozinho que eu fiz, que eu até vou colocar no meu livro novamente. Basicamente, quando eu faço o scroll, vê que o título desaparece. Faço o scroll, desaparece. Quando eu clico no item, vê a barra de cima vai diminuindo. Lembra que eu falei do palette no começo? Vê que o título ali está vermelho, porque aquele disco é vermelho. A capa daquele disco, a cor predominante dela é vermelho. Mas olha esse outro disco aí. Quando eu faço o scroll, o título de cima fica roxo. Então, isso é um conjunto da Design Library com a biblioteca de paleta. Esse daí é um Recycle View também. Então, quando você começa a juntar essas bibliotecas num único exemplo, fica bem interessante. Uma aplicação bem simples, mas com um ar bem interessante. Com animação, como o Lúcio falou aqui, já dá um ar mais profissional na aplicação. Para seguir os padrões de Material Design, o Google disponibilizou aproximadamente uns 800 ícones que você pode colocar na sua aplicação. Está lá disponível em google.com.design.icons. Inclusive, você pode baixar para a web e para o mobile, para o Android. Persistência de dados. A gente tem o Active Android, que é basicamente aquele ORM que a gente tem para o Android. Adiciona a dependência, como sempre. Adiciona o nome do banco e a versão no manifesto. Inicializa ele na classe Application. Certo? Bem simples, nada demais aqui. E no uso das classes é ainda mais simples. Eu tenho aqui, por exemplo, aquela classe livro que eu estava usando, que eu estou usando no exemplo. Eu tenho a tabela de livros que tem essa coluna título, que ela é única. Eu estou definindo a chave única para quem mexe com SQL. E os outros campos aqui. Eu coloquei só o name aqui. Se você omitir o name, ele vai usar o nome do atributo. Então, não tem problema. E aí eu faço new livro, instancio e dou um save. Pronto. Salvou no banco. Certo? Para quem conhece a API nativa, eu não preciso de DB helper, eu não preciso criar cursos, criar content values, nada disso. Só isso já resolve o meu problema. E quando eu quero fazer um select, só new select from livro onde o título começa com DOM. Acabou. Quando eu quero só um carinha, eu posso fazer um select execute single. Aqui é execute para trazer vários, aqui é um execute single para trazer só um. Outras opções, para quem estiver me xingando aí, ah, eu não gosto desse, eu gosto do outro. Tem o dbflow, tem o ARM lite. E um detalhe interessante é que o cara que fez o Active Android, ele está trabalhando nesse Oli. Segundo ele, é mais performático, tudo e tal, mas eu achei mais chatinho de trabalhar. Não fiz benchmarking de um e de outro, porque no meu projeto, particularmente, a gente não tem uma grande massa de dados. A gente tem, sei lá, no máximo 100 registros. Mas se você for trabalhar com muitos dados, aí pode ser que qualquer ORM desse não atenda tão bem quanto a API nativa. Troca de mensagens com o Otto. O Otto, ele é basicamente uma API para enviar mensagens dentro da aplicação. Eu faço bem a analogia dele, para quem já conhece, com o Broadcast Receiver. Ele é bem parecido com o intuito do Broadcast Receiver, que é enviar mensagens dentro da aplicação. Então, eu instancio aqui o meu bus, instancio ele aqui, e dentro da minha aplicação, eu pego a referência dele e registro essa classe. Ou seja, essa classe vai ouvir um determinado evento. Para eu postar qualquer evento, eu faço post e uma classe qualquer. Eu fiz questão de deixar uma classe qualquer aí, porque, diferentemente do Broadcast Receiver, você só pode mandar uma intente. E nessa intente, as classes que eu posso, os objetos que eu posso enviar dentro da intente, tem que ser ou serializable ou parcelable. Aqui pode ser qualquer classe. E aí, o subscriber é para dizer, eu quero tratar esse evento. Eu vou usar o registro e fazer a implementação no subscribe. E quando eu quiser não mais ouvir esse evento, usar o one registro. Outra opção, EventBus, faz a mesma coisa. Então, quem usa um ou outro, ok, sem problema. Dagger, a gente vai ter uma palestra aqui sobre Dagger, injeção de dependência, no Android, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é uma biblioteca interessante. Teste de UI, eu também não vou falar muito, porque a Carrara vai dar uma aula aqui para vocês, falar de Expresso e de UI Automator. Vai ter o CodeLab? Que hora, Carrara? Duas horas. Então, quem quiser mexer com testes de Android, manjar tudo isso aí, vai ter esse CodeLab à tarde. Opções, mais opções de teste, o Robótium e o Appium. São duas bibliotecas interessantes, além daqueles duas que eu falei para testes, Robótium e o Appium. Execução de testes, essa biblioteca é interessante, que ela resolve esse problema aqui. Executar testes em um milhão de dispositivos. Então, a ideia dela é justamente rodar os testes em vários dispositivos de uma única vez e trazer um relatório como esse, dizendo o que falhou e o que passou em cada dispositivo. Beleza? Mais bibliotecas. Como eu falei aqui, muitas vezes, você transicionar objetos entre activities ou Broadcast Receiver ou Service, usando Intent de uma maneira geral, a gente tem que usar a interface serializable, que ela é mais lenta, ou usar o Parcelable. Para implementar o Parcelable, tem um monte de métodos que você tem que implementar, que são meio chatos se sua classe for grande. Então, o Parceler ou o Auto Parcel já resolve o problema para você. Basicamente, você vai colocar a dependência, aqui no caso do Parceler, dizer que essa sua classe é arroba Parcel e pronto. Você pode dar um wrap dessa pessoa aqui no caso e dar um unwrap quando você quiser. Então, quem já fez alguma coisa com o Parcelable, o Parceler é bem mais simples. Outras bibliotecas de log, a gente tem o Timber e tem o Hugo. O Timber é basicamente você colocar log dentro da sua aplicação, só que você pode dizer o tipo de log. Você pode colocar, por exemplo, para release, esse log vai ser um log do Analytics. Certo? Então, vai ser importante para você. Mas para debug, não. Não, para debug, eu quero que simplesmente ele tire o log e ignore o log. Então, o Timber faz isso. E o Hugo basicamente bota a assinatura do método no log. É bem simples. Ele não faz muito trabalho, não. Mas está aqui o exemplo do Timber. Se for debug, eu vou usar debug tree, que já é do Timber mesmo. Se não, eu vou usar o crash report tree, que seria basicamente uma classe dessa que você enviaria os relatórios para o Analytics. Ok? Google Play Services, quem não usa, pelo amor de Deus, use. Certo? Tem vários recursos. Agora, a gente tem o Nearby API para você trabalhar com beacons, Mobile Visions para detecção de face, código de barra, Google Cloud Message, mapa, localização, e muito mais. Certo? Quem nunca mexeu, dê uma fuçada no Google Play Services. Tem muito serviço lá. Interessante. Pode agregar valor para a sua aplicação. Analytics, duas opções, Crashlytics e o Google Analytics. Você vai usar no seu código. Isso é muito importante para o que o Papo falou aqui no começo. De você saber como o usuário está usando a sua aplicação. Certo? Isso é interessante para você. Tem um recurso na aplicação da gente que era de tirar foto. o usuário tirar foto do perfil dele. E a gente viu que ele estava demorando três ou duas tentativas para tirar a foto do perfil. A gente tentou melhorar essa usabilidade de tirar foto baseado no Analytics. Então, é muito interessante você logar para saber como o seu usuário está utilizando cada recurso da sua aplicação. Mais bibliotecas infinitas. O Calligraphy para você trabalhar com fontes customizadas. Isso é legal porque acho que não sei se todos sabem mas para mudar a fonte no Android teria que ser no código. Você não consegue no arquivo do layout. Com o Calligraphy a gente consegue. Jota Time trabalhar com data e hora. Android View Animations para quem não é Lúcio Maciel pode recorrer a esse cara aqui. Ele tem um monte de animações já prontas. O Seismic que faz a única coisa que ele faz é detectar o shake do celular. Se você quer botar alguma feature de balançar o celular pode usar o Seismic. e o Link que é uma biblioteca para manipulação de coleções que meu amigo Bruno que está assistindo ali fez. O pessoal da Zebra Solutions que é basicamente quem usa Link no C Sharp pode fazer manipulação de coleções com ela. E aí é infinito. Android A senão você vai achar biblioteca para tudo na sua vida. Sempre que você tiver uma bronca grande recorra ao Android A senão você vai achar um monte de biblioteca interessante lá. Não esqueça da licença principalmente se você estiver trabalhando num projeto para uma grande empresa. Normalmente a pasta é tranquilo certo? Cuidado com licença GPL que vai contaminar seu código. Atentem para isso. Qualquer coisa procure um jurídico da sua empresa. Beleza. Beleza. Vou utilizar todas no meu projeto agora. O Glauber falou estou autorizado o GDE falou não. Certo? É importante a gente saber conhecer muito bem a API padrão para saber quando você realmente vai ganhar produtividade com aquilo. Muitas vezes você não, eu vou usar aquela biblioteca eu sei fazer no nativo mas na biblioteca eu quero usar. Não. Bicho, resolve teu problema. Se a biblioteca está ruim de resolver use o código nativo. Um pouquinho do Mercham do meu livro que está esgotado mas vai sair a segunda edição um dia. Espero. estamos trabalhando nisso. Vai sair. E bem lembre-se como eu falei a API nunca vai te abandonar a API nativa sempre está lá para resolver o problema vai dar mais trabalho vai demorar vai, mas ela está lá certo? Ela vai resolver beleza? Povo é isso muito obrigado se vocês tiverem dúvidas tchau